O preenchimento da planilha PLS deve ser feito para você receber as etapas da sua obra ou reforma financiada. Em resumo, a planilha PLS serve para você informar ao banco quais serviços já estão executados na sua obra e, dessa forma, você receber o empréstimo da sua construção ou reforma financiada. E agora eu vou te mostrar como você deve fazer o preenchimento da PLS de reformas financiadas para que você não tenha surpresas financeiras durante a sua obra. Esse assunto foi sugerido pela engenheira Alana, minha seguidora do Instagram e inscrita aqui no canal. Muito obrigado a você que sugeriu esse assunto e muito obrigado a você que está aqui assistindo a esse vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E aqui está a planilha PLS preenchida que eu vou te mostrar nesse vídeo. E eu vou te mostrar como fazer essa PLS baseado nessa proposta de reforma e melhoria que eu preenchi nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card. Nesse vídeo eu mostro como você deve preencher a proposta de reforma e melhoria, colocando todos os dados do proponente, a documentação básica da obra, as informações de projeto, as descrições de todos os serviços que serão realizados na reforma e, é claro, o orçamento que será aprovado na sua proposta de reforma financiada. Assim como o cronograma que deverá ser executado. Se você ainda não assistiu esse vídeo do preenchimento da proposta de reforma e melhoria, recomendo que você assista ele depois. A planilha PLS é muito simples. Nesse campo a gente vai informar todos os serviços já executados nessa etapa. E nesse lado a gente vai informar algumas questões de qualidade da obra. E aqui a gente vai apenas preencher o cronograma financeiro acumulado. Aqui embaixo tem um espaço para fotos, onde eu estou usando como exemplo aqui a Casa da Irene, que é uma reforma que está sendo divulgada aí na internet. Como você pode ver, trata-se de uma reforma de ampliação vertical, onde está sendo construído aqui um segundo piso. E é só isso. Mas olha só, antes da gente preencher aqui os serviços executados na obra, a gente precisa preparar essa planilha para a gente conseguir fazer esse levantamento. E a primeira parte que a gente tem que preencher são as datas e as informações de qualidade da reforma financiada. Nesse campo você vai colocar a data de contratação, ou seja, o dia que foi assinado o contrato de financiamento de reforma. E neste campo você vai colocar qual é a data do término previsto do contrato. Aqui você vai informar a data do levantamento, ou seja, o dia que você fez as fotos para fazer o levantamento aqui da execução dos serviços realizados até o presente momento. Perceba que essa célula número de etapas previstas para a conclusão da obra, a planilha preenche sozinho, baseado no cronograma que você aprovou na sua proposta de reforma e melhoria. Ou seja, esta informação está sendo calculada baseada nas datas que você informou e no cronograma de obra que você apresentou na sua proposta de reforma e melhoria. Então veja que você tem que usar a mesma planilha que foi aprovada na sua proposta de reforma e melhoria para fazer a sua planilha PLS, porque as informações estarão vinculadas aqui na planilha. E aqui você vai responder algumas perguntas de qualidade da obra. Então a obra está sendo executada conforme observadas condições mínimas? Sim. A placa e adesivo da caixa está fixado na obra? Tem que marcar sim, porque é uma exigência do contrato. Se o gerente da caixa ainda não te forneceu esse adesivo, cobra ele que ele vai te passar. Aqui você vai informar se o alvorá está válido, inclusive a data de emissão do alvorá e a data de validade dele. E claro, você vai informar que os projetos e as especificações que foram aprovadas na proposta de reforma e melhoria estão sendo executadas. E mais uma vez você vai informar que os serviços estão sendo executados de modo a prevenir o aparecimento de danos físicos. Você tem que colocar isso como sim. Ou seja, todas essas informações você tem que marcar como sim. Porque o seu responsável técnico que vai assinar essa planilha de levantamento de serviços deve atestar a qualidade da execução da obra. E isso será feito baseado nessas afirmações da planilha. E aqui a planilha calcula qual é a etapa prevista no cronograma físico-financeiro que está sendo medido aqui nesse momento, baseado nas datas que você preencheu aqui e no cronograma aprovado na sua proposta de reforma e melhoria. E aqui no campo observações você pode colocar qualquer tipo de informação que você achar pertinente. Como por exemplo, informar quais serviços você está considerando aqui nessa PLS. Vamos deixar essas observações para o final. Como se trata de uma reforma, é claro então que já existem serviços executados nessa obra. Como por exemplo, toda a estrutura existente, as paredes existentes, os revestimentos, tudo que já existe na obra e que não será demolido. Você pode considerar como serviço pronto ou pré-executado. E olha só, você pode usar a própria PLS para levantar qual que é o percentual desses serviços já executados. Ou seja, todos os percentuais que estão informados aqui desde o início do vídeo são referentes aos serviços já executados, ou seja, da obra antes de iniciar a reforma. E é claro, cada profissional vai ter que fazer análise individualmente de cada projeto. Nesse caso aqui estamos considerando um peso total de 54% da obra executada. Tanto é que aqui no cronograma aprovado nós informamos isso. Nós estamos considerando que 54% da obra está pré-executada. E o restante a gente vai executar através de financiamento imobiliário. Ou seja, a medição que estamos fazendo nesta PLS é de 54% para frente, a diferença da próxima etapa, que é 59%. Ou seja, vamos medir aqui 5% de obra pelo menos para a gente conseguir garantir uma etapa realizada. Conforme a gente aprovou aqui no cronograma, como você pode ver aqui, a primeira etapa será de 5%, que vai totalizar 59% de obra concluída. E é por isso que você precisa entender como deve ser preenchido o cronograma de uma obra financiada, inclusive das reformas. Então, como a nossa planilha PLS busca as informações aqui da aba de proposta de reforma e melhoria, você pode ver que aqui no cronograma físico financeiro da PLS, as informações do nosso cronograma aprovado já estão aqui na planilha. Ou seja, da etapa 1 até a etapa 7, quando completa 100% de obra concluída. Então, basicamente, aqui na PLS a gente tem apenas que informar o executado do mês aqui na parte inicial já executada, que no caso é 54%. Então, a diferença que a gente medir agora nesta PLS vai ser referente à próxima etapa de 5%, totalizando 59% da obra. E aí, baseado nas fotos e na vistoria que você fez para fazer esse levantamento, a gente vai preencher o percentual executado de cada serviço aqui da PLS para poder, então, saber quanto a nossa obra evoluiu. Considerando, então, que todos esses percentuais aqui são referentes aos serviços já existentes, já executados, tudo que a gente informar aqui agora vai ser o executado a mais nesse primeiro período de medição, que a gente está considerando aqui de um mês. Poderia ser quinzenal, bem-mestral, enfim, você que decide como vai ser o seu planejamento de execução da obra ou reforma financiada. Esse nosso exemplo trata de uma ampliação de segundo piso, ou seja, não vai ser feito nada no térreo, logo, não existe fundações a serem executadas, por isso aqui está como 100% já executado. Agora, a gente vai ter que fazer estruturas e paredes a mais no próximo piso, por isso, esse percentual aqui não está em 100% e é essa diferença que a gente vai medir nessa primeira PLS. Então, digamos que o segundo piso aqui já está bem avançado, já está ali na viga de respaldo. Bom, a gente pode considerar, então, que temos 90% da estrutura pronta e 90% da alvenaria, faltando fazer ali a parte apenas da cobertura, que a gente pode considerar que seja aí 10% restante. Medindo esses serviços executados, a gente pode ver que aqui embaixo a planilha já fez uma medição na variação do período. E esses dois itens, saindo de 65% para 90% cada um, representam um peso de 5,34% no avanço da nossa obra. Ou seja, executando apenas esses dois serviços, de alvenaria e estruturas, nesse percentual aqui, a gente consegue fazer uma medição de 5,34%, atendendo, então, a primeira etapa proposta no cronograma físico-financeiro aprovado, que é de 5%. Mas vamos dizer que a gente fez mais alguns serviços nesse primeiro mês de obra. Esquadrias, não. Esquadrias manteve igual, vírus também não. A gente não concluiu nem estrutura ainda para começar a cobertura, então, vamos deixar aqui em 75%, também não medimos nada. E permeabilizações, pode entrar aqui as do banheiro, os que serão executados ainda nessa obra, então, não fizemos nada. Revestimentos internos também, só está na alvenaria, a gente não fez nada de reboco ainda. Revestimentos externos também, pintura também não fizemos. Pisos, a gente pode considerar que a gente fez, por exemplo, a laje do segundo piso, se for o caso. E a gente pode considerar um peso para isso, por exemplo, 25%. Então, vamos dizer que a gente avançou aqui para 75% o piso. O restante vai ser o piso cerâmico, a argamassa, o acabamento desse piso. Então, vamos deixar aqui um saldo de 25%. A gente pode ver que o nosso avanço no período já subiu para 6,94%. E do restante aqui de instalações e acabamentos, a gente ainda não fez nada, nem iniciou. Então, vamos manter como está. Isso quer dizer que você vai receber 6,94% de avanço na obra? Não! Você vai receber apenas a etapa concluída, que neste exemplo aqui é de 5%. Porque o banco só libera etapas concluídas. E aí, a gente pode vir aqui no campo de observações e informar o que a gente está medindo nessa primeira medição. Está sendo medido as alvenarias e laje do segundo pavimento. Pronto! Você já informou aí para o analista que vai receber essa planilha o que você está considerando aqui nas suas aferições. É importante preencher aqui também o executado no mês. E esse executado no mês, a gente vai colocar a variação do período. Que nesse caso, desse exemplo, deu 6,94%. O 6,94% dá um total aí de 60,94%. Ou seja, batemos a primeira etapa de 59%, você vai receber 5% da obra. Se por acaso você tivesse feito serviços suficientes para bater 67%, aí você receberia duas etapas. Seriam a primeira etapa de 5% e a segunda etapa de 8%. Então, é possível sim você medir mais de uma etapa no mesmo período, no mesmo mês. E é por isso que eu gosto de sempre diluir a minha obra em várias etapas. Por exemplo, se eu planejo fazer uma obra em 4 meses, 6 meses, eu vou apresentar um cronograma de 8 etapas ou 10 etapas. Assim, eu consigo pelo menos garantir que todo mês eu tenha uma pequena medição. Ou, naqueles meses melhores de obra, a gente garanta duas medições. E é por isso que eu oriento todo mundo a não colocar etapas muito grandes, de 15%, 20% aqui. Porque se você não concluir a etapa, você não recebe dinheiro. Fica essa dica aí para você não ficar aí na mão nas medições de obras financiadas. Inclusive, se você quiser entender todos os passos para aprovar um projeto de reforma financiada, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card. Nesse vídeo, eu falo os 10 passos de aprovação de uma proposta de financiamento imobiliário de reforma. Desde a simulação do financiamento até a liberação das etapas e conclusão da obra. É importante que você entenda todo o processo para você não ficar na mão durante o financiamento. Lembrando que, independente do seu tipo de contrato, sempre que você tiver 30% ou 85% de obra executada, o banco vai enviar um engenheiro credenciado ou um arquiteto credenciado para fazer a vistoria da sua obra. Mesmo que você envie a planilha PLS preenchida para o seu gerente. Tem alguns gerentes que também chamam os credenciados quando a obra completa 100%. Então, fica ligado nisso aí. Bom, e aqui na parte do relatório fotográfico, você vai colocar todas as imagens que você tiver. Inclusive, imagens desde o início da obra. Não necessariamente precisa ser imagens no dia que você vai fazer o preenchimento aqui da PLS. Então, é importante que você tenha um registro fotográfico da sua obra, porque quanto mais imagens você colocar aqui, mais fácil vai ser a liberação da sua PLS. E olha só, toda vez que você fizer uma PLS, você vai usar o mesmo arquivo. Mas eu recomendo que você salve uma cópia. Ou seja, esse que a gente está fazendo vai ser a PLS 1. Quando você for fazer a próxima PLS no próximo mês, você vai copiar esse mesmo arquivo e criar a PLS 2. E aí, baseado nas informações que você preencheu a PLS anterior, vai ser mais fácil você preencher a próxima. Inclusive, em relação ao mensurado acumulado, que é esse campo aqui. Entenda que na próxima PLS que você for fazer dessa mesma obra, aqui no campo mensurado acumulado no mês anterior, você vai informar o mensurado que você levantou na PLS 1. Ou seja, digamos que aqui a gente já esteja preenchendo a PLS 2. A gente vai colocar aqui, então, no lugar de 54, a gente vai colocar 60,94. E a variação do período vai estar como zerado. Logo, você vem lançar aqui as informações da medição e aqui vai ter uma nova variação do período. Por exemplo, vamos colocar aqui 100% de alvenaria, 100% de palitos e painéis. Vamos dizer que a gente fez 75% de esquadrias. E os pisos aqui a gente colocou 100% também. Perceba que a variação do período mudou e o mensurado acumulado atual também mudou. E aí, nessa PLS 2, você vai colocar aqui também a variação do período. Nesse caso, 6,20. E como você pode ver, aqui a gente atingiu a etapa prevista, que seria de 67%, totalizando aqui 67,14. Nesse caso, você vai receber a sua segunda etapa da obra. Digamos que os pisos não estivessem 100%, mas 85%. Nesse caso, 5,24%. Nesse cenário, você não vai conseguir receber a próxima etapa. Porque para receber a próxima etapa da segunda PLS, esse campo aqui teria que estar em 67%, porque esse é o valor que for aprovado no seu cronograma físico financeiro. Lembre-se, o banco só vai liberar as medições baseado nas etapas concluídas. Então, você tem que concluir a etapa para poder receber ela. Eu sei que muita gente tem dificuldades para encontrar os arquivos da caixa na internet. E é por isso que eu disponibilizo no meu site para download, na seção de materiais gratuitos, as planilhas PCI e PRM, que é essa que você está vendo aqui na tela. O link de materiais gratuitos está aqui na descrição desse vídeo. Clica aqui e faça o download caso você esteja precisando baixar a planilha PRM ou a planilha PCI da caixa. E já aproveita e vê todos os materiais gratuitos que eu tenho disponíveis lá no meu site. Como, por exemplo, o meu livro Guia Interativo Construções Financiadas, que é um manual completo e gratuito de como você pode trabalhar com financiamento imobiliário para construir obras novas, fazer reformas ou mesmo comprar e vender imóveis prontos. E caso precise de uma ajuda especializada nos seus projetos, você pode contar comigo através da minha consultoria online ou dos meus serviços de assessoria. Além de eu atender você numa consulta exclusiva, eu também posso fazer o preenchimento das suas planilhas de financiamento imobiliário, baseado nos seus projetos que você já tem pronto ou, inclusive, fazer os projetos para você. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo o link para você entrar em contato comigo e contratar a nossa consultoria ou serviço de assessoria. Agora que você já entende como funciona o preenchimento da planilha PLS e pegou todas as dicas, eu quero que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que está precisando dar aquela reformada na casa e precisa de uma ajudinha do financiamento imobiliário. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma opinião para dar sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que depois eu vou responder você. E para ter acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal, considere se tornar um membro. Clique no botão aqui embaixo Seja Membro e veja todos os benefícios que você terá acesso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final e se quiser continuar aprendendo mais sobre engenharia, arquitetura e construção civil, vai assistir algum desses dois vídeos aqui ao lado que eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui no canal Mestre da Obra. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!